Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe vocês, certo? Hoje eu tô gravando esse vídeo pra vocês verem como ficou meu ateliê depois de tudo arrumadinho. Tá parecendo uma lojinha, viu? Olha aí, certo? Eu quero que vocês tenham uma boa noite, que Deus abençoe vocês. Quero mandar um beijo pra Carmelita Ponte, de Nova Iguaçu, Elizabeth Oliveira, Ana Gabriele, Cristiane Miranda, Madalena Cavalcante, Valeria Araújo, Nivalda Mireles Soares, Elizabeth Menezes, Patrícia Matos, Jacinda Ferreira, Ninete Salgueiro, Janaína Alvarenga, Caciara Oliveira, Maria Rosineide, Gente, eu tenho um canal aqui que eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, é Raim Isabel em Desenvolvimento. Zilda de Melo, Fonseca, Marinice Caldeira, Liliane Marques, Virgínia Boja, Ana Sapelli, Ana Machado, Ana Abelha, professora Claire Freitas, Madalena, Eliette Jorge, Raquel. Gente, essa daqui é uma escrita especial, tem três aninhos, Raquel Catarina, uma princesinha de três aninhos. Beijo, Raquel, viu? Um beijo bem grande, Raquel Catarina. Beijo pra vocês. Então, tô aqui, gente, mostrando meu ateliê, aqui com as luminárias acesas, ó, pra vocês verem, ó. Botei uma lanterna pra vocês verem aqui, tá vendo? Porque elas estão na prateleira, aí vocês estão vendo minhas coisas. Eles ficaram aqui tudo arrumadinho, tem as... Queria mostrar pra vocês, gente, esse aqui, essa reciclagem aqui, ó. Essa daqui eu tava fazendo aí, foi quando eu parei. Essa daqui, ela é um tubo de máquina de lavar, né? Que é aquelas de inox, ó. Tá vendo? Tudo de inox aqui. Ela, eu reciclei. Pra fazer um cesto, você pode fazer uma porta-planta, porta-caqueira, né? Aí vocês podem, naquelas casas que faz o trabalho, né, de consertar a máquina, aí eles jogam esses tubos quando não dá certo, aí eles jogam. Aí a pessoa ou joga ou eles vendem baratinho, certo? E a gente começa a fazer alguma coisa, né, pra não tá poluindo tanta natureza. Que Deus, a gente tem que ter, procurar, é fazer alguma coisa boa, né? Deus dá uma natureza tão pura e a gente, às vezes, é quem destrói, né? A gente precisa ter mais cuidado pra gente ter uma saúde melhor, pra gente poder viver com mais pureza, né? Porque Deus dá tudo que é puro, tudo que é bom pra gente. Aqui tá a cestinha, a bolsa, gente. Essa bolsa eu vou ensinar vocês a fazer, que ela é fácil de fazer e fica bonita. Fica boa. Essas alças delas começam daqui, de baixo. Quando chegam em cima não tem mais, vocês não tem mais problema com elas, elas ficam muito firmes. Tô aqui com meus gatos, querendo ficar em cima das minhas coisas. Aqui minhas três crianças, quando era pequena, hoje são tudo pai de família. Aqui, ó. Pai e mãe de família. Aqui são meus quadros. E depois eu vou botar tudo na parede, porque ainda não consegui botar na parede ainda. Vou passar a furadeira aqui pra colocar os parafusos e a gente vê. Tinha uma pessoa que me pediu pra mostrar uma mandala. Eu não sei qual foi, mas eu vou mostrar aqui as coisas que tenho pronta. Se tiver alguma por aqui que você veja, você me diz. Olha. Tem essa daqui. Esta. Esta daqui, ó. Que tava lá na parede, eu tirei. Tem esse quadro aqui. Tá meio escuro, mas amanhã eu vou fazendo claro cada quadro pra vocês verem, viu? Daqui eu vou mostrar como é que faz também. Isso aqui é um quadrinho, né? Que tem a porta do armário. Gente, fica bem legal, viu? Isso aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem botar, como vocês estão de roupa suja, vocês podem botar uma planta dentro. Se não recanto de parede, fica bonito. Uma planta grande. Pois é, meus irmãos. Não estou trabalhando, mas estou mostrando pra vocês cada coisa, cada cantinho que a gente tem pra fazer. E vocês dois aí, hein, rapaz? Vão brigar lá, vão. Vão saindo daqui. Os gatos. Vão pra fora, vão. Vão pra fora, vão. Essas garrafas, gente, é muito fácil de fazer. Vou fazer uma pra vocês verem. Assim que eu melhorar, eu vou fazer. Isso aqui é uma reciclagem, né? Com o botijão de água mineral. E aí, eu vou fazer uma reciclagem. Sai daí, gatinho. Bate, Bandeça. Desce, Mimo. Sai, Branco. Daí, sai. Pois é, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês. É um videozinho curtinho pra que vocês não fiquem sem ver alguma coisa, viu? Não esqueça, não. Não esqueça, não, que eu tô por aqui, mas não tô esquecida de vocês. Tô com muitas coisas aqui na cabeça pra passar pra vocês. Gente, olha aqui que porta guardanapo linda, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aí, lá, pra vocês verem. Ó, ele fica lindo demais. Eu gosto demais desse porta guardanapo. Pra pessoa fazer ele ficar rústico. Fica uma coisa bonita pra vocês fazerem. Tá numa festa, assim, quando vocês fizerem uma festa em casa. Já pensou vocês fazerem as coisas de vocês? Essa daqui é aquela cestinha rústica com esse entrançado, gente, olha. Esse entrançado é lindo, olha. Esse aqui é o meu presepto. Ele tem o camelo, tem a vaquinha, o burrinho, o galo, certo? Tem os componentes todos. Eu vou ver se eu consigo fazer mais uns camelinhos pra aumentar o presepto, olha. Tá já chegando o Natal, né? O ano tá passando, tá voando. A gente só tá vendo... É só viver na esperança, né? Que Deus abençoe a gente. A gente com a saúde que ele nos dá. Só a gente tem que agradecer a Deus todos os dias. Por a gente estar com mais, recebendo mais um presente. O presente é aquilo que a gente recebe todo dia de Deus. Um presente, presente, presente. A gente não pensa... Não pode viver o passado. O futuro a Deus pertence, né? Agora vamos agradecer o grande presente de cada dia que ele nos dá. Então, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo seja a nossa luz, nossa guia. Que a gente possa... Que cada vez mais nossas mentes se abram pra que a gente faça... Tudo agradável a Deus. Que Deus abençoe vocês. Uma boa noite, com muito carinho. Que a gente possa sempre estar aqui. Sempre com vocês. Sou grata demais a vocês. A Deus, primeiramente, ao Criador. E a vocês. Um beijo no coração. Não esqueçam. Curtam. Compartilhem. Sempre visualizem que vocês vão... Estão me ajudando, visualizando, pra que eu possa ter mais inscrito, né? Pra gente trabalhar mais. Tá? Essa caixinha de vinho, ó. Fica bonito. E vocês dois aí. Saiam daí, vai. Pois é, gente. Boa noite. Que Deus abençoe vocês. Curta, compartilhe. Se inscreva no meu canal. Certo? Um beijo no coração. Deus abençoe a todos.